Seja bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o cavalo American Trotter. Aproximadamente 200 anos atrás, um por sangue inglês cavalo Mensager, importado da Grã-Bretanha, se tornaria o ancestral de uma nova raça de cavalo nos Estados Unidos, o Standard Bred, popularmente conhecido como American Trotter ou também American Standard. Além de produzir cavalos trotadores, a raça incluiu também os andadores, conhecidos como Trotters e Pacers, O nome Standard Bred foi criado em 1879 e veio por critério necessário para que os animais fossem registrados no Studebuck, livro de registros, onde os cavalos precisavam correr uma milha, ou seja, 1.6 quilômetros, no tempo padrão do Standard Bred de 2 minutos e 30 segundos. Aqueles que não conseguissem não eram registrados. Como o passar do tempo e o melhoramento da raça, esse tempo foi reduzido para 1 minuto e 50 segundos. Sua altura é em média de 1,50 a 1,70 de sernelha. Seu peso é de 360 a 450 quilos e sua pelagem varia de bairro, preto, castanho e alazão, embora sejam admitidas todas as colorações. Com a cabeça reta e testa larga, o pescoço levemente arqueado possui um corpo longo, ombros fortes, auxiliando-na em passagens mais longas. Ficaram conhecidos no mundo por serem muito habilidosos em corridas de arreio, já que são cavalos musculosos e sólidos, além de inteligentes e rápidos. As corridas levam com o mesmo nome da raça, e são animais tratados como verdadeiros atletas, controlados por jockey, que tem a responsabilidade de conduzi-los durante o percurso. Seu temperamento calmo e doce modifica-se dentro da pista, onde o cavalo se torna bastante competitivo, demonstrando a grande vitalidade e sempre buscando ficar na frente dos demais. Ao participarem das corridas de arreio, os cavalos tratadores movem as patas em pares diagonais. As patas dianteiras, direita e esquerda, avançam juntos. O mesmo acontece com as patas traseiras. Já pacing é concentrado no movimento lateral, onde as patas dianteiras movem-se equiparadas às traseiras do mesmo lado. E não para por aí. A raça também consegue executar outros andamentos equinos, como o galope. Nos Estados Unidos, as corridas de trotters e pacers são separadas, já que são modalidades diferentes. O que se tem a notícia, o recorde mundial de trote permanece ao cavalo Pracas, que em 1882 percorreu uma milha em 1 minuto e 53 segundos. E o recorde mundial de pacing pertence à linha Tross, que em 1977 percorreu uma milha em 1 minuto e 49 segundos. A habilidade dos Stranded Breads em trotar e marchar com excelência tem a sua origem em uma mutação genética, derivada do gene DMRT3, responsável pela medula espinhal, que por sua vez é responsável pela coordenação dos movimentos do animal. Engana-se quem pensa que depois do aposentado, esses cavalos não têm mais essa serventia. São cavalos conhecidos por serem os animais mais rápidos em trote do mundo, e por essa ração, são muitas vezes usados para atualizar outras raças ao redor do mundo. Além disso, são cavalos utilizados em show, e são as principais cavalos do povo amiche, utiliza para suas carroças. No Brasil, a raça não é popular, o que está mudando, já que a Argentina começou a produzir Stranded Breads e comercializar por aqui. Essa raça está em constante crescimento, e espalhando-se pelo mundo, pois são animais flexíveis, adequando-se a várias práticas, além da corrida, às quais se destinam. Bom, gente, foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal. Eu espero te ver no próximo vídeo. E tchau! 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 Se inscreva no canal.